Bota a mão no chão É o Jonathan Felipe Mais um hit DJ Bota a mão no chão É o Jonathan Felipe E 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 o Jonathan Felipe Bota a mão no chão Bota a mão no chão O hop vai te dar Capucação Bota a mão no chão Um carroso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O hop vai te dar Capucação Bota a mão no chão Um carroso vai te botar com pressão Bota a mão no chão Ela gosta de causar Chega no baile chamando atenção Careta ela fica ganhada Mas quando ela bebe ela perde a noção Ela joga a putada Deu e desce com o copão na mão Jonathan Felipe Com o copão na mão Ela joga a putada Deu e desce com o copão na mão Jonathan Felipe Com o copão na mão Mr. John vai te falar e vai te mandar a visão Ela desce com a rabeta Com o copão na mão Ela desce com a rabeta Com o copão na mão Ela desce com o copão na mão Ela desce com o copão na mão É o Jonathan Felipe Mais feliz Beleza, beleza Bota, bota a mão Ela gosta de causar, chega no baile chamando atenção Careta ela fica ganhada, mas quando ela beba ela perde a nação Ela joga com o Tateu e desce com o copão na mão Jonathan Felipe com o copão na mão Ela joga com o Tateu e desce com o copão na mão Jonathan Felipe com o copão na mão Mr. John vai te falar e vai te mandar a visão Ela desce com a rabita, com o copão na mão Ela desce com a rabita, com o copão na mão É o Jonathan Felipe, mais com a rabita J.J.B.J.B.I.